Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindos para mais uma tour aqui no meu canal, entendeu? Hoje eu já comecei aqui, ó, passando no lugar secreto aqui, né, entendeu? Inclusive, ó, aquele é o lugar secreto. Por que você tá latindo aí, Mike? Ah, aquele do amiguinho lá, ó, amiguinho do outro lado. Mike, não pode latir não, filho. Ô gente, o Mike tá aproveitando. Deixa eu começar a primeira tour, né? Pra galera, a galera não deve tá entendendo nada. Ó, pra quem não sabe, a gente tá passando uns dias aqui nessa casa de campo maravilhosa. Vão ser uns dias bem legais, bem gostosos, que tem muita coisa pra fazer. Vai ter muito vídeo top pra fazer aqui também. Eu vou fazer uma tour aqui com vocês ainda, mas antes, deixa aquele like gostosinho pra mim. Deixa o like aí embaixo que eu posso trazer outros vídeos como esse pra vocês. Uns vídeos mais de vlogs, mostrando coisas bonitas assim e tudo mais. O Vini sumiu, né? Tem mais aí embaixo? Nossa senhora! Calma aí, deixa eu descer também. Vamos começar a tour lá de baixo, que a gente vai subindo. O Mike vai vir atrás da gente, ó. É o companheiro de guerra. É, não, é, velho. O que que é isso aí? Goiaba? Não sei, tava aqui. Será que dá pra comer? Não sei. Goiaba não, né? Eu não sei. Tá cara de batata. Tá igualzinho batata. Não, deixa esse trem aí. Não sei, né? Ah, é manga, mano. É manga. É manga. Aqui, ó, pé de manga. É verdade. Não, não, manga que eu falo é isso aqui, ó. É, que eu ia pé de manga. Olha a outra manga verde aqui. É, olha só, galera. Ali é uma lagoa, sim. Nossa senhora! Fizei numa manga aqui que eu quase caí. Nossa, velho. Meu Deus. Olha lá, ó, galera. Aqui a gente começa. É o lugar que o Vini mais gosta, que é simplesmente um campo de futebol. Olha o tamanho. Olha o Vini. Olha o tamanho do Vini e o tamanho do campo de futebol inteiro. A gente vai jogar bola aqui ainda, hein, Vini? Tá faltando a bola, mas nós trouxemos. A gente trouxe bola. Trouxe. Tem duas bolas dentro do carro do Vini, inclusive. Ali é onde a gente entra e tudo mais. O Mike fazendo xixi ali no mato do nada. No meio do nada. Aqui é muito gostoso, galera. Aqui é uma paz, uma tranquilidade tão grande. Sério, é muito gostoso mesmo. Pra lá tem tipo um pomar, tá vendo? Um lugar todo verde, cheio de plantações e tudo mais. Aqui onde a gente estava, vamos passar por aqui mesmo? Tem pomar também aqui. Tem aonde, pomar? A visão pomar. Não, Vini. Isso não é mais, isso é uma lagoa. Tá, entendi. Meu Deus. Olha, tem essa outra quadra aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é outra quadra, né? Mas aqui é mais pra vôlei ou até um futevôlei, hein? Tem que ter. E o top jogou um futevôlei. Demais. Peteca também é legal. Muita árvore, muito verde, muito passarinho. A galera tá lá em cima. Mas calma que a gente vai chegar lá. Aqui o carro vai andando até lá em cima, tá, galera? Aqui é a melhor parte. Até chegar na casa que você já cansa. Porque é muito longe da entrada. Realmente. É por isso que a piscina tá aqui. É porque o cara já chega cansado. Suando. E já cai na piscina. E já cai na piscina. Igual você que vai cair aí agora. Do nada. A sua sorte é que tá calor. E a água tá boa, viu? Tá boa mesmo? Nossa, tá boa demais. Mano, tipo assim, do nada. Eu te empurrei do nada, mano. Do nada. Ah, é porque você falou que tava com calor. Tava cansado. Chegou aqui na piscina. Tava olhando com a piscina com um olho tão bom. Que eu falei, vai. Então vai. Pula. Você tem... É o seguinte. Dessa água eu não beberei. Você mergulhou na água inteira, entendeu? Você não só usufruiu dela. Mas tá gostoso aí? Mano, relaxa. Tá gostoso da água, pelo menos. Tá boa. Tá boa. Pronto. Então a gente já testou a piscina. Eu vou continuar te ajudando, né? Pode. Se você quiser me acompanhar ainda. Você pode até ficar indo pelo sol ali, ó. Pra você ver se você consegue secar. Olha a roupa, galera. Será que você deu uma olhada? Não, não. Acho que é muito não. Se que seca rápido. Não, né? Só respingou. Só respingou. É, só respingou. Não molhou muito não. Não, não. Porque eu caí bem ali, ó. Ali tá molhado pra caramba. Ali tá muito molhado. Olha, ele é bem... Ó, é o seguinte. Aqui é a área da piscina. Muito gostosa. Inclusive, vou tirar várias fotinhas tumblers aqui pra vocês verem. Que fotinho que não pode faltar, né? Inclusive, o Instagram tá aparecendo aí embaixo, ó. Arroba o Brandy Mariano. Não deixe de me seguir lá pra vocês não perderem tudo que a gente tá postando por lá. Cadê o Mike? Nike! Like? Like! Inclusive, deixa o like, galera. Like pelo Mike. O Mike desapareceu. Enfim, deve tá se divertindo aí. Depois a gente vai atrás dele, porque a gente tem que achar o Mike. Tá, vamos lá. Vamos continuar subindo aqui. O like, ele não aparece. Ah! Nossa! Ele ainda tentou ficar. Eu tava quase secando. Eu tava na esperança. Ele ainda tentou subir. Caiu de novo. Você quer que eu fique aqui? Não, pode sair. Deixa eu te ajudar, vem cá. Se quiser, eu fico. Sem me puxar. Só pra me ajudar aqui. Eu só não vou te puxar porque você tá com a câmera. Mas se não, eu não tenho força pra isso. Nossa, tá escorregando. Aí. Eita, você não queria molhar o chinelo, né? Você já veio jogar de novo? Porque eu já espero. Não, não. Vamos continuar agora. Ah, o Mike ali, ó. Apareceu. Tá vendo? Funcionou. E aí, Mike? Você veio só pra vetrolagem com o Vini, né? Ah, entendi. Que aí quando ele some, você me empurra. Aí ele aparece. Aí se ele sumir de noite. No caso, de noite é na lagoa. Enfim, galera. Brincadeiras à parte. Vamos ver esse caminho, né? O caminho também faz parte da turma. É, lógico. Tem que mostrar o caminho também. Tá aqui dentro. Aqui nós já temos toda a galera aqui, ó. Que vai participar dos vídeos. Que tá gravando com a gente aqui, ó. A Natália. Fazendo umas coisas pros vídeos dela. A Marina. Ajudando aqui também. Olha lá. O Mike já chega pisando em tudo, entendeu? O Thiago tá ali no canto. E aí, Thiago? Pra quem não sabe aqui, ele é meu irmão mais novo, tá, gente? Ele é meu irmão mais novo. Parece nada comigo. Eu sou mais bonito. Não, eu sou mais bonito. É, Thiago. Enfim. Ó, vamos continuar aqui com a turma? Porque... Ah, você tá secando. Não, daqui a pouco eu volto. Não, tranquilo. Entendo super. Daqui a pouco eu vou por aí ficar com você. Não, beleza. Pera aí. Tá, enfim. Vamos lá? Vamos continuar essa turma? Aqui é a sala, tá vendo, galera? Aqui é a sala da casa. Toda bonitinha, tudo mais. Sofá aqui. Uma sala de estar. Uma mesa pra gente comer ali. A Natália passando na frente da câmera. Mesa de jantar aqui pra gente comer também. Com vários papéis higiênicos. Porque aqui a gente não pode deixar de nos cuidarmos, né? Então temos papéis higiênicos. Temos um quarto aqui. Esse quarto aqui é onde a Marina vai dormir, eu acho, e tudo mais. Temos um outro quarto aqui. Esse quarto tem até sofá ali, ó. Tem um sofazinho entre as duas camas. Tem muita cama aqui, galera. Muita cama mesmo. Olha só. Banheiro pra galera. E legal que eu achei, olha isso aqui. Esse banheiro é o feminino. E lá do outro lado é o banheiro masculino. Tá vendo? Eu achei isso muito legal. Vindo pra cá, pro lado do banheiro masculino. Nós temos o meu quarto. Tá vendo? Esse é o meu quarto. Esse é o quarto do Vini. Eu fiquei aqui conversando com ele por um tempão e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês o restante da casa. Do sítio, né? Que a gente tá. Aqui nós temos a cozinha, que eu acho que é o meu lugar preferido. E a Natália já tá aqui, né? Igual uma formiguinha. Fica só na cozinha. Vai ter um almoço, cara. Tô. Aqui é uma sala. Uma sala de estar normal. Aqui é onde fica o Wi-Fi. Inclusive, o Wi-Fi aqui é muito bom. E isso é uma coisa legal. Porque a gente sempre tem medo, né? De sítio, esses lugares assim. O Wi-Fi não ser tão bom. Mas aqui ele é. Aqui o Wi-Fi é muito gostoso. Temos o carro do Vini aqui. Inclusive, comenta aí se vocês quiserem que eu trole o carro dele. Porque hoje eu tô no pique de trolar, entendeu? O que mais que temos? Pra lá é aquele pomar que eu falei. Aquela área verde. E vamos voltar lá pra ver se o Vini já secou. Porque tadinho. Eu joguei ele na água. E aí ele simplesmente ficou. E aí? Tomou coragem pra subir? Pô, a água tá muito boa. Tá da hora. Tá mesmo? Tá. Não, depois eu vou querer entrar. Eu não vou entrar agora porque, né? Eu tô com uma roupa... Tô de roupa e tudo mais. Eu não tô pronto. Eu tava sem, né? Não, você tava com roupa, né? Não, mas você caiu sem querer, né? É, foi sem querer. Assim, eu só te... É porque eu me bateu o vento mais forte, né? Aí você voou. O Vini é magrinho desse jeito, olha lá. Enfim, galera. Mas aqui é um lugar gostoso, sabe? Aqui é um lugar muito gostoso. Vamos fazer um TikTokzinho aqui agora? Vamos. Vamos, de verdade? Vamos. Então vamos, ó. Ó, vou colocar a câmera aqui. Deixa eu ver se tá pegando direitinho tudo. Aí, ó, tá pegando tudo direitinho, eu acho. Tá lindo, tá maravilhoso. Celular, vou colocar ele gravando aqui. Calma. Beleza, beleza. Celular gravando. Câmera gravando também. Beleza, vamos lá? O Tico tá com aquela dancinha. É só uma dancinha. A gente vai fazer esse álcool. E aí? Qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Não! Que isso? Não! Não, não, não! Não! O TikTok é uma piscina. Ah, agora você vai ver. Eu vou te jogar de novo. Eu vou te jogar de novo. Eu tô com a câmera. Sota a câmera. Não. Pô, velho. Caramba, é pra gente ter o mesmo prazer de experimentar essa belezura. Eu tava gravando até agora lá o TikTok. É, mas aí, no caso... Ai, meu Deus. Foi justo. Foi justo, foi justo. Ele me jogou, eu joguei... Quer dizer, eu joguei ele e ele me jogou agora. Dois, né? É, eu joguei duas vezes. Não, vamos jogar duas vezes. Não, não, não. Uma só já deu. Deixa eu tentar tirar essa água. Enfim, eu já tô toda molhada. Deixa eu, então, pelo menos, finalizar esse tour aqui com vocês. Galera, é o seguinte. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse lugar. Foi um tourzinho só mostrando pra vocês mesmo como vai ser aqui. E como vai ser os próximos dias de gravação aqui. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Agora eu vou pular na piscina também. Agora eu vou entrar, né? Tô nem aí. É isso, galera. Vou dar um tibum aqui na piscina. Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!